O Ministério da Saúde informou que vai refazer o planejamento de distribuição de vacinas, pois o Instituto Butantan não deve entregar todas as doses da Coronavac previstas para o mês de fevereiro. Tiago Pimenta traz ao vivo as informações pra gente. Bom dia, Tiago. Oi, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos. Para o mês de fevereiro, o Ministério da Saúde esperava 9 milhões e 300 mil doses da vacina Coronavac que seriam entregues na semana que vem. Segundo o Ministério, nesta quinta-feira, o Instituto Butantan enviou ofício informando que serão entregues apenas 30% da quantidade prevista, ou seja, 2 milhões e 700 mil doses. A Fundação Butantan é quem produz a Coronavac no Brasil. De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, com base em um levantamento da Our World em data, o Brasil é o sexto país no mundo entre os que mais imunizaram suas populações. Ele falou sobre a mudança de planejamento com a redução na quantidade de doses que estavam previstas para esse mês. Vamos ouvir. Agora, temos que rever os grupos prioritários e saber quem poderá ser imunizado refazendo o nosso planejamento. Fica muito difícil planejar sem nós termos a confirmação do que vamos receber. Tudo previsto em contrato. Por isso, continuamos buscando para mitigar situações como essa, contratos com outras empresas, temos conversado com mais seis fornecedores e, mesmo assim, manifestamos o interesse de aquisição de mais 30 milhões de doses no último trimestre de 2021 com o Instituto Butantan, de forma a disponibilizar vacinas para a população brasileira. Esperamos que os cronogramas sejam cumpridos para que possamos efetivar o nosso planejamento e a população brasileira ser atendida com a máxima presteza. Ainda com relação à vacina, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária certificou a Pfizer após verificar o cumprimento de boas práticas de fabricação. Todas as empresas requisitadas pela Pfizer envolvidas na fabricação desse imunizante atendem ao protocolo exigido pela Anvisa. Voltamos com você, Renata.